Esse é o tipo de coisa que se não filmar ninguém acredita. Estamos num resgate em um cânion, num simulado de resgate. Aqui é a equipe, a marca, e tivemos que parar o resgate porque dentro do cânion tem um monte de mariachi cantando e dançando. Isso é, resgate em cânion no México, o único lugar que se pode encontrar isso.